Pala toda novinha solteira do baile funk que eu sei que cê cita E aí DJ, aciona o tal boca novinha cê cita Quando o K9 manda você desce e sobe e depois te desliza E quando o K9 manda você desce e sobe e depois te desliza Desce e sobe e depois te desliza Escorrega, desliza, 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 desliza Desce e sobe e depois te desliza Desce e sobe e depois te desliza Desce e sobe e depois te desliza Palatura novinha solteira, no baile funk que eu sei que cê cita Palatura novinha solteira, no baile funk que eu sei que cê cita E aí DJ, aciona o tal boca novinha cê cita Quando o K9 manda você desce e sobe depois de deslinza E quando o K9 manda você desce e sobe depois de deslinza Escorrega, desliza, 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 desliza Desce e sobe e depois te desliza Desce e sobe e depois te desliza Quer produção de qualidade? Produza seu funk com o DJ Jean do PCB O mago das produções